Olá, bom dia. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, já está no ar. E hoje a cúpula da Polícia Militar do Amazonas se reuniu para discutir as estratégias para os Jogos Olímpicos aqui em Manaus. O repórter Danilo Alves tem as informações. Pois é, são 1.200 policiais todos os dias nas ruas para dar mais sensação de segurança à população. Eles vão trabalhar nesse período olímpico em vários setores. Quem vai conversar com a gente sobre essa situação é o Coronel Frank Lids, o comandante de patrulhamento metropolitano. Então, bom dia, comandante. Como é que vai funcionar? São várias áreas de atuação que esses policiais militares vão trabalhar nesse período olímpico, né? Bom dia. Esses 1.200 policiais militares vão trabalhar nos três dias. 1.200 no dia 4, 1.200 no dia 7 e 1.200 no dia 9, que são os dias de jogos em Manaus. Além do policiamento, vamos estar ocupando também um perímetro de segurança. A preocupação é desde a saída do torcedor de sua residência, terminais de ônibus, parada de ônibus, área de concentração, os hotéis, centro da cidade e a saída pela M-010, pela ponte do Rio Negro. Também vão estar na fiscalização, realizando verdadeira uma bolha de segurança em todas as áreas de interesse da segurança pública. Obrigado, Coronel. Como vocês estão vendo ali, é como se fosse um exemplo de como vai funcionar. Ali, como vocês estão vendo, o círculo maior é o raio de um quilômetro, é o perímetro onde esses policiais militares vão trabalhar. Existem quatro pontos, onde as pessoas vão poder circular e os policiais vão estar lá dando orientação, além, claro, dos pontos na Arena da Amazônia e ali próximo, ali no entorno da arena. Então, como esses policiais vão trabalhar e como o Coronel falou que esses 1.200 nos três dias e não vai ter nenhum problema com as companhias interativas que realizam esses patrulhamentos nas outras áreas da cidade, que também é importante. Então, todo esse trabalho vai ser em conjunto. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Obrigada, Danilo. E na noite dessa terça-feira, uma manifestação de familiares de um jovem assassinado durante um assalto parou o trânsito nas principais avenidas da zona centro-sul. Revoltados, eles pedem justiça. Carlos Eduardo, de 19 anos, morreu no último domingo, em uma tentativa de assalto. Ele estava na companhia do irmão, que conseguiu escapar. Os dois estavam indo para o supermercado, quando foram abordados por um bandido em uma moto. Foi por volta das 7h30 da noite, na Rua 2 do Adrianópolis, zona centro-sul aqui da capital. Foi três disparos na minha direção, nenhum pegou. E o meu irmão, vendo aquele desespero, ele deve ter corrido para cima do assaltante, só viu o cara caído no chão e atirando várias vezes. Mas ele fez aquilo para me defender, porque se ele não tivesse feito isso, eu não estaria aqui também. Carlos levou três tiros e morreu na hora. A vítima era estudante de educação física, mas, segundo a família, tinha trancado a faculdade e estava juntando dinheiro para voltar aos estudos. Agora, eles querem justiça. Meu irmão morreu de uma forma trágica, tirou a vida dele, cara, trabalhador, honesto. Todo mundo conhecia aí, os amigos dele, ficaram desesperados, não souberam a notícia. Mas a gente quer notícia, queriam botar esse cara na cadeia. Era um menino muito bom, não tenho que reclamar dele, não. Só tenho que agradecer ele, porque ele... Meu filho amava demais ele e amo ainda. Eu e meu marido e os irmãos também. Por causa do crime, familiares e amigos fizeram uma manifestação por volta das 5 horas da tarde desta terça-feira. Pneus e madeiras foram queimados. Eles fecharam a Avenida Paraíba para pedir mais segurança. O trânsito ficou parado nas principais avenidas da cidade, como Bolevar, Maceió e a própria Paraíba. A dificuldade, né, de a gente se locomover, né, depois de um dia cansativo que a gente tem de trabalho. Aí fica difícil, né. Há um dia, para o início dos Jogos do Torneio Olímpico aqui em Manaus, os motoristas reclamam que esta situação se repete todos os dias. Nesse horário é todo dia, cidade de Manaus, assim, as principais vias, Bolevar, de João Abatista, Constantino Nery, todas são, assim, diariamente, não muda, não muda. Este biólogo também ficou preso no trânsito e perdeu o horário do trabalho. Quanto à manifestação, é um direito que todo mundo tem. A questão é você não prever isso, não ter uma equipe de agentes de trânsito capacitados para desenvolver isso. E o que mais eles sentiram falta foram de agentes de trânsito no local. Tinha que ter alguém para sinalizar, para ajudar o pessoal, porque está um inferno, na verdade, né, não tem como dirigir. A manifestação terminou por volta das seis e meia da noite. E ontem a polícia prendeu dois homens acusados de cometerem arrastões no conjunto Manoa, Zona Norte. De acordo com a polícia, Jonas Soares e Arley Cabral usavam um carro para praticar os crimes. Com eles foram encontrados um revólver calibre .38, vários objetos, como celulares, bolsas e relógios, possivelmente das vítimas. A dupla foi encaminhada para a cadeia pública de Manaus. E ontem teve a abertura da live site na Praia da Ponta Negra, a zona oeste da capital. São mais de 80 shows programados até o dia 20 deste mês. No primeiro dia do evento, deu para sentir um pouquinho do clima de festa olímpica. No palco montado no anfiteatro da Ponta Negra, devem passar 80 atrações locais e nacionais. A banda Overload abriu a programação. Além das atrações musicais, o público também pode assistir às transmissões das partidas olímpicas. Tudo isso em um dos cartões postais mais famosos da cidade. A Arena da Amazônia tem espaço limitado e é pago. Aqui não, aqui é gratuito e a população pode vir para cá. Além de assistir os jogos de futebol, poderá assistir jogos de vôlei, jogos de basquetebol, torneios de natação. E a duração do live site é mais de 12 horas. E os manauenses aprovaram o espaço. Estou achando maravilhoso, porque é um evento que está sendo muito esperado, que é as Olimpíadas. Então, fazer esse intercâmbio, esse entrelaço entre pessoas, fazer essa mesclagem de culturas que estão vindo de outros países, outras cidades para cá. Então, é muito maravilhoso para a gente. Quem é de fora do estado e nunca participou de um grande evento esportivo, como o gaúcho Edson, também era só elogios. Muito bom, estou gostando. Está de parabéns, porque está bem bacana. Começou muito bem, eu acho. As programações começam às 10 da manhã e vão até 10 horas da noite. O live site acontece até o dia 21 de agosto. A gente continua falando de Olimpíada. Depois de tantos adiamentos, o Comitê Olímpico local informou que a seleção da Nigéria deve chegar na véspera da estreia dos Jogos Olímpicos aqui na capital. Segundo a Federação Nigeriana de Futebol, a equipe ainda está em Atlanta devido à falta de pagamento das passagens dos jogadores. E olha, nessa terça-feira, um concerto musical no Teatro Amazonas celebrou a cultura japonesa aqui no estado e também a chegada da seleção nipônica para os Jogos Olímpicos. O público manauense conferiu de perto uma noite de instrumento musical japonês. No Teatro Amazonas, o evento celebrou o Jogo do Japão contra a Nigéria, que acontece na quinta-feira. Três grupos de origens diferentes se apresentaram. Um momento que reuniu descendentes e amantes da cultura japonesa. Quem foi assistir o espetáculo gostou. É bem diferente e assim, a gente se sente um pouco no país mesmo, no Japão, porque a gente vê os filmes e em muitos momentos tem as músicas, os instrumentos e de repente nesse espetáculo a gente pôde se sentir um pouco lá também. Foi bem bacana, bem legal. Foi muito lindo, empolgante. Gostaria de assistir novamente em uma outra situação. Para o artista, se apresentar no Teatro Amazonas é um privilégio. Olha, graças a Deus deu tudo certo e realmente tocar num lugar tão bacana como esse teatro que, para nós músicos, é um privilégio. Realmente me sinto muito honrado de poder ter essa oportunidade de tocar num lugar tão maravilhoso assim como esse teatro. Legal, né? O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Eu espero você. Música